Uma reunião, gente, do comitê que tenta resolver a questão da Cracolândia aqui em São Paulo. Membros das gestões estadual e municipal descartaram a ideia de tentar mover o fluxo de dependentes químicos para um outro local. Atualmente, os usuários de drogas estão concentrados no centro de São Paulo, nas proximidades da Avenida Rio Branco e também da Avenida Santa Efigênia. Segundo integrantes do comitê, está sendo feita uma avaliação do local em que a Cracolândia está instalada. Eles afirmam que estão preparando um levantamento de imóveis que não estão utilizados na região para tentar levar equipamentos de assistência. Sobre esse assunto polêmico, a gente vai conversar com a secretária de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, que gentilmente atende aqui o nosso pedido de entrevista e está aqui sentadinha no sofá do Morning Show, Soninha Francine. Tudo bem, Soninha? Tudo bem. Um pouco tensa de falar desse assunto com vocês. Vem de bicicleta, não? Não, vem de metrô. Ah, que linda. A secretaria fica do lado da estação em Agabaú. Aí é muito tranquilo, de metrô. Mais do que subir a brigadeiro de bicicleta. Quando você vai voltar para a televisão? Quero tanto, Soninha. Sério? Às vezes eu tenho saudade. Não todo dia, mas às vezes eu tenho... Acontecem assuntos como esse, né? Vai, Cracolândia. E aí eu lembro da gente montar a mesa do barraco e o barraco era muito trabalhoso, porque eram 20 pessoas microfonadas, sabe? Não tinha três... Normalmente o programa de debate tem lá três pessoas na mesa, a mesa, e uma plateia que levanta a mão e faz alguma pergunta. E aí no barraco, não. A gente colocava ali, ah, vamos discutir meio ambiente. Aí tinha o ministro do meio ambiente, tinha um catador, a diretora de escola, um jovem... Era maravilhoso, era maravilhoso. Era bagunçado, mas... Não, é muito versátil. Ela saiu da música... Passa a falar de par, no futebol... O VAR, cara! O VAR! Eu acho um absurdo! Eu acho um absurdo! Eu vou votar nela! O VAR, parar um lance, parar um lance de gol, pra ficar decidindo se o pé do atacante caracteriza impedimento. Aí o cara entra, o cara entra no Rony e o VAR mostra... Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 12 minutos da manhã desta quinta-feira, pra você que sintonizou agora na programação da Jovem Pai, a gente tá recebendo aqui a Sonia Francine, que é atualmente secretária dos Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo. Vamos falar sério sobre essa história da Cracolândia, porque a gente recebeu aqui o secretário... Essa semana, né? Recebemos, acho que segunda-feira, o secretário Derrite aqui, que explicou um pouco da ação, mas há uma discussão muito forte sobre a questão da internação compulsória. No ano que vem tem eleição municipal e muito provavelmente essa seja a pauta da cidade. Como é que você tá enxergando isso e o que a tua pasta tá fazendo pra colaborar nessa operação? Eu vejo que as pessoas se colocam contra ou a favor de internação compulsória por não entender como funciona internação compulsória, achando que é uma coisa feita em massa. Tipo, pô, não dá, que você tem dezenas de pessoas que não têm condições de decidir por si mesma, então vamos levá-las todas pra uma internação num hospital. Então tem gente que acha isso bom, tem gente que acha isso horrível e fala, não, eu sou contra a internação compulsória. A internação compulsória é uma medida decidida por um médico, por um psiquiatra. Aliás, a internação voluntária também. Então, acontece muito de uma pessoa procurar um serviço de saúde, como o Cratode, que é do governo do estado, ou o CAPS, que é da prefeitura, dizendo, não aguento mais essa vida, eu quero ser internado. E não consegue. Não quero uma clínica. Isso, porque na avaliação médica, dizem, não, mas você tá superciente. Você tá bem, tanto é que você veio aqui procurando ajuda, então você não é caso de internação. Que absurdo. Volta aqui na semana que vem e passa por uma consulta pra fazer um tratamento ambulatorial. Que absurdo. Então, a internação compulsória também é uma análise feita caso a caso. A gente pode concordar com a medida em relação àquela pessoa, dizendo, o médico não acha que é e eu achar que é. Ou o contrário também. Falar, não, é que sim, a família pediu a internação compulsória, e eu achar que naquele caso, ou involuntária, né, a pedido da família. Então, de toda maneira, é uma decisão individual de um profissional da medicina. Não é uma medida que se aplique a todo mundo indistintamente. A Tabata Amaral esteve aqui, no programa, e ela trouxe um dado que deixou todo mundo aqui assustado. Porque ela diz o seguinte, vocês estão querendo discutir quem não quer ser internado primeiro, de quem quer ser internado. E aí ela cita um dado, se eu não me engano. 39 vagas no estado inteiro. Não, 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 no estado não. 39 vagas ali na região, se eu não estou enganado. Eu não sei se é na cidade. A prefeitura aumentou o número de vagas. Há essa deficiência mesmo, na questão das vagas, para quem quer se tratar? É que aí, de novo, né, além de precisar de uma decisão médica, ou, né, mesmo que a pessoa queira ser internada, não é necessariamente uma vaga de hospital que a pessoa precisa. Porque se for esse mesmo caso, né, a pessoa tem condição de fazer o tratamento em caráter ambulatorial, de frequentar o CAPS. Eu conheço casos de tudo quanto é jeito. Conheço casos também que realmente a pessoa consegue aderir a um tratamento. Mas não se ela estiver morando debaixo do minhocão, entendeu? Então, às vezes, Paulo, o que a gente precisa é de uma vaga de acolhimento num serviço especializado de assistência social. Também não adianta ir para um albergue com 200 pessoas. Então, você tem que ter mais vagas de atendimento e assistência social. A gente está fazendo isso como prefeitura? Está fazendo isso. Aí, o que acontece? Você procura um imóvel para alugar para fazer uma república terapêutica, que é para 10, 15, no máximo 20 pessoas. Quando a vizinhança descobre que aquela casa vai ser uma república terapêutica... Tira o caos. Cara, fecha a rua, protesta. Então, até para conseguir mais vagas de acolhimento... É um processo. Ou para sair, a pessoa sai da internação. Não acabou ali. Ela também precisa de uma república. Olha, você sabe que hoje eu estava vindo para Jovem Pan. Eu venho de aplicativo e eu vim com o Dimas, que é o motorista. Ele é do Recife, enfim, da sua terra. E ele é adicto. Teve problema com droga. Inclusive, foi preso. Inclusive, é um cara que fala muitíssimo bem sobre o assunto. Extremamente inteligente. Até peguei o contato dele um dia para pautá-lo. De repente, para vir contar a história dele. Ele é super a favor do compulsório também. Ele acha que tem que ter realmente. Ele falou que talvez eu não tivesse sido preso. Talvez eu não tivesse passado por tanta coisa que eu passei. E outro também que é a favor do compulsório é o próprio Rafael Ilha. Que também teve problema e a gente sabe como funciona. Você não acha, porque quando o Dimas me contou sobre essa questão, eu peguei e falei assim, por que você é a favor do compulsório? Ele falou assim, porque a gente não tem noção, Felipe, o que está acontecendo. A gente não tem noção. A gente quer usar droga. É a única coisa que a gente quer. A gente quer mais, 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 mais. Então, se chegar para a gente falar assim, você quer ser internado? É óbvio que não. A gente só vai ter essa consciência depois que a gente faz o tratamento. Está lá dentro. Ou tem momentos em que a pessoa quer. Tem aquela hora da exaustão. Passou 72 horas fritando na Cracolândia. Amanhece o sábado e o cara fala, não aguento mais. Quero sair daqui. Mas, se ele não tiver uma assistência imediata... Volta a usar. Dali a pouco, ele já está usando de novo. O crack, ele causa uma compulsão. A característica do crack, insuportável. Você sentir o cheiro, você ver alguém usando. Ou você passar por um lugar que você associa os de crack. É como para a gente ter uma dor de barriga, entendeu? Ninguém vai dizer para você, não. Aguenta firme. Aguenta firme. Então, Felipe, que eu diga. Eu tive que ser muito peça. Eu passei muito mal. Eu suava, soninha. Ele correndo aqui. Eu corria, eu saia do banheiro. Ele até colocou o novo sobrenome. Eu sei exatamente quem eu sei. Antônia, ele colocou no registro de nome, agora é o Felipe Piriri. A pessoa tem momentos, realmente tem horas que ela não faz ideia do que ela está fazendo. Aí vai, muito comum também, vai a mãe dela e fala, pelo amor de Deus, interna meu filho. Porque ele vai morrer, ou ele vai matar alguém. Ele vai ser moído de pancada aqui na quebrada, porque ele está aprontando. Aí vem o tribunal do crime, entendeu? A mãe fala, pelo amor de Deus, interna meu filho. Isso é involuntária, né? Quando você tem uma pessoa responsável que vai lá e solicita. De novo, pode acontecer do psiquiatra dizer não. Então, já que não é possível internar todas as pessoas por uma razão, ou por outra, ou por outra, então a gente tem que oferecer outros serviços. Eu vou te contar um que tem agora, chama SCP, Serviço de Cuidados Prolongados, que está funcionando super bem. É uma unidade mista, gerida pela saúde, mas sabe, tem quadra de esporte, tem boas refeições, tem o atendimento da assistência social, tem o contato com a família. Então, a gente precisa continuar investindo nesses serviços mistos. Porque senão, também, a pessoa sai do hospital e não tem o que fazer. Mesmo que ela volte para a casa da família. Cara, é difícil um adulto voltar a conviver com a mãe. Qualquer um de nós aqui. Aí você imagina o cara que tem a vivência, na experiência de rua, que está fazendo droga. Aí ele sai de casa para visitar um amigo. A mãe fala, onde você vai? É, um adulto, entendeu? É, vira bedel, né? A mãe vira bedel. Então, essa noção de que não é só a saúde. É preciso ter vagas de internação e tem mais vagas de internação. É preciso ter mais CAPS e tem mais CAPS. Mas a gente só fica nesse discurso, Zoninha Centro, né? Deixa eu tirar uma dúvida com a Zoninha, porque eu ouvi uma história que o prefeito Ricardo Nunes queria isentar o IPTU dos imóveis na região da Cracolândia. Para que isso? Me explica. Para compensar os danos causados pelo fato de você ter o fluxo na porta da sua casa. Ah, então, se ele fizer isso, o povo vai começar a rezar para virar Cracolândia na porta de casa. Não vai, viu? Porque, olha, até mesmo as pessoas... O distúrbio é muito maior, né? O fluxo... Tem gente... Não, eu acho que é uma compensação. É visão de compensação. E a gente espera, é lógico, né? Tem a convicção de que é uma coisa transitória, porque não é só o discurso. Tem várias ações. Mas, por exemplo, o ministro Flávio Dino teria oferecido ajuda para o prefeito Ricardo Nunes e o prefeito teria não aceitado a ajuda. Isso procede? Então, imagine que você recebe uma ligação de alguém do governo federal. Olha, qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Porque a Tabata afirmou que o Ricardo Nunes não aceitou. Eu achei um absurdo. Então, não é verdade que ele negou. Negou o quê? É assim, qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. E de que ajuda a gente está falando, entendeu? Não, manda mais recurso para a gente abrir mais um serviço de cuidados prolongados. Não é esse o caso. Agora, o que um governo federal pode fazer por um lugar como as Cracolândias do Rio de Janeiro, de Salvador, de todos os lugares? Polícia Federal agindo na fronteira. Polícia Federal reprimindo o tráfico de armas, o tráfico de cocaína. Então, não é que a gente não queira ajuda federal para todas as ações em São Paulo. Inclusive, São Paulo tem uma característica de ser uma cidade acolhedora. Isso é histórico da gente, né? Hoje, você tem mais de 400 mil imigrantes vivendo em São Paulo. Eu e Jota, inclusive. Então, nem todos eles precisam do auxílio, de paranaenses, de, sabe, termina a safra, a colheita em Santa Catarina, as pessoas ficam desempregadas lá e elas não conseguem oportunidade em Santa Catarina. Então, elas vêm para São Paulo e vêm precisando de apoio. Quer dizer, muita gente vem, ah, veio para estudar, veio com família, né? Veio numa imigração desejada. Confortável. É. Então, a gente, de fato, a gente precisa de mais ajuda do governo federal, né? Os refugiados do Afeganistão chegam no aeroporto de Guarulhos. Venezuelanos. Fica as prefeituras, né, com essa dificuldade de lidar com uma demanda sempre crescente. Então, nesse sentido, né, se o governo federal investir em desenvolvimento socioeconômico na região metropolitana de São Paulo, contribui, né, para que São Paulo não tenha tanta dificuldade para dar conta do atendimento. Você vai vir candidato à prefeita? Secretária. Adoraria. Oi, Jair. E o negócio? Mas não dessa vez. Mas não dessa vez. Não dessa vez. Ah, não, Sonia. Não dessa vez. Da próxima. Eu vou votar nela. Sonia nem pode falar, porque ela está na pasta, mas a gente... Secretária. Mas eu gosto do trabalho que você fez. Já que nós estamos a falar sobre o governo federal, a senhora mencionou agora a questão do Flávio Dino, eu gostaria de falar sobre o ministro dos Direitos Humanos, que é a sua pasta, o ministro Silvio Almeida, ou, como eu gosto de chamá-lo, o ministro Some Almeida. Porque sempre quando a gente precisa do Silvio Almeida, ele some. Então, quando o governo federal recebe um ditador que fere diariamente Direitos Humanos, ele some e não se pronuncia. Quando uma jornalista sofre agressão, ele some e não se pronuncia. Quando o presidente Lula comete falas extremamente prejudiciais na questão dos Direitos Humanos, ele some e não se pronuncia. Eu queria saber, referente a toda a polêmica que está envolvendo a Cracolândia, o ministro Silvio Almeida sumiu? O ministro Silvio Almeida não. E a gente não sabe se ele não se pronunciou em público, mas se pronunciou reservadamente dizendo, ministro, não concordo com essa sua posição pública. Mas sabe que o Silvio Almeida, especificamente, ele teve segunda-feira numa reunião com grupos de pessoas em situação de rua, quer dizer, se expondo ali para ouvi-las e para contar quais são as propostas dele. Então, eu entendo autoridades que fiquem, que se contenham em público para fazer críticas ao seu próprio governo. Até a gente fala, às vezes, em Direitos Humanos, que a gente é ombudsman do governo. Porque a gente olha, do ponto de vista da garantia de Direitos Humanos e Cidadania, a gente olha o que a gente entende que, não, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não vai dar certo. Então, eu gosto muito do Silvio Almeida. Aliás, eu também gosto do Flávio Dino. Mas é que essa lacração de dizer, ah, a prefeitura resolveu agir sozinha, ainda que o governo federal tenha realmente alguma coisa para oferecer, não vamos criar um serviço assim, assim, assado. A prefeitura resolveu agir só? Cara, a gente tem que agir. E não queremos agir sós. Isso aí não é um papo de direita e esquerda. E não tem como não fazer. Ninguém consegue agir só. A gente tem parcerias muito boas com organizações da sociedade civil. Eu convido vocês a conhecer o Pote Redenção. Programa Operação Trabalho Redenção. É um programa voltado para pessoas saindo da cena de uso, saindo da Cracolândia, que oferece formação profissional, construção civil, marcenaria, trabalho em cozinha industrial. Então, como é que a prefeitura faz isso? Faz isso sozinha? Não, faz isso com parceria, com uma super entidade experiente, boa de qualidade da sociedade civil. Então, assim, dizer, ah, mas a prefeitura preferiu agir só? Não, cara. A gente precisa muito de ajuda, mas também não pode ficar parado esperando. Soninha, deixa eu te agradecer, meu amor, pela sua participação. A Soninha Francine, que está como secretária. Soninha, maravilhosa. Eu sou super a favor do casamento, tanto é que eu casei quatro vezes, mas agora chega. Eu também, quatro vezes. Tem que estar aqui na segunda-feira com a gente discutindo, para me defender no relacionamento. Agora chega, deixa eu passar de todo. Obrigado, viu, meu amor? Um beijo para você. Obrigada. Tchau.